Olá, sou André Felipe, especialista em produtos da Road Store. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva agora. E hoje, vamos falar dessa fita, que é indispensável em qualquer case de ferramenta. A Silver Tape Cinza, 48mm por 50m, da Brasfort. Ela é fabricada em filme de polietileno reforçado, com tecido laminar de algodão. Coberto com adesivo de borracha natural e resina sintética. A sua durabilidade e resistência é maior. Ela pode ser usada em embalagens, reforços, reparos rápidos e robustos. Ela foi fabricada para ser usada em encanamentos, beleza? Essas fitas aqui você encontra na roadstore.com.br e na descrição aqui abaixo do vídeo. Curtiu? Deixe seu like, compartilhe com seus amigos, comente. Um abraço!